Com a questão número 10 Vou vir com um pinguinho de verde aqui em cima Esse caju ele tá meio verde, esse de baixo tá maduro O verde grama Você pode usar outro pano de verde, vou usar esse Um pouco de branco aqui, no meio do caju Pincel número 10, esse pincel risco é maior, vocês podem usar Sem palpincel vocês pegam amarelo ou ouro A pintura cada um tem um jeito de pintar, eu nunca faço uma pintura igualzinha a outra, sempre tô mudando algumas coisas Essa é a esfumaça, que é o amarelo ou ouro que eu tô usando aqui Essa é a esfumaça, que é o amarelo ou ouro que eu tô usando aqui Então, eu agora tô pegando um pouquinho aqui de laranja E aí E aí E aí E aí Então, vou sombrear aqui agora, na laranja E aí 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 Esse lado aqui você vai selar um pouquinho. Como ele está por baixo, vai aparecer mais uma sombra aqui, ó. Esse é o vinho que eu estou usando aqui para escurecer aqui embaixo, dá mais uma sombra livre. Agora eu vou fazer a parte. Vou fazer a parte da sementinha dele. Vou pegar o marrom. Vou preencher todo o espaço. Vamos lá. 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 E aí 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 Puxa Essas são as técnicas que eu uso, mas para quem está começando é iniciante São poucas folhas de tinta Agora com o branco eu venho aqui faço essa lua É bom fazer depois que estiver seco E aí E aí E aí E aí E aí Agora vou pegar o pincel no 10 E aí E vou fazer E aí 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 Eu vou pegar o branco Aqui E um pinguinho Aqui Agora Agora vou fazer Essa gotinha Essa gotinha de orvalho Peguei o pincel Um cantinho de tinta Caramelo Na cor caramelo Esfumaço Vem aqui E faço uma vírgula Esfumaço para baixo Pego de novo Um cantinho Passo para dentro Esfumaço para dentro Esfumaço Vem cá Para dar Um pouquinho de branco agora. Uma esquinha de branco que bate para cima, só esfumaça um pouquinho. Eu faço dessa maneira a gotinha, com o pincel de leite número zero, pegue uma gotinha e coloco na parte mais escura. Está pronta a nossa gotinha de ovário. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o meu vídeo lá no YouTube. Compartilhe com seus amigos, seus colegas. Dê o seu gostei lá. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa aí. Em breve postarei mais vídeos. Um beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.